Um adolescente de 16 anos foi apreendido por crime análogo a tráfico de drogas no fim da tarde desta segunda-feira em Cataguases. De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais realizavam ali um patrulhamento na rua Álvaro, França, quando identificaram um adolescente que é suspeito de envolvimento em um caso de lesão corporal com arma de fogo. Isso foi registrado em uma festa em Santana de Cataguases. Ainda de acordo com o BO, ao perceberem a presença dos policiais, ele tentou jogar uma droga que estava junto com ele jogar fora. Diante da movimentação, os policiais fizeram a abordagem e apreenderam 15 pedras de crack, mais de R$ 40 em dinheiro e um celular. O adolescente foi apreendido em flagrante.